Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Com alegria, em nossos corações, voltamos nosso pensamento a Deus, demonstrando nossa gratidão por toda a ajuda que o Senhor nos dá. Vamos orar e pedir com muita humildade pela bênção e resolução de todas as causas e problemas. Que tenhamos paciência e sabedoria para resolver tudo aquilo que está em nossas mãos, e rogamos ao Senhor para que Ele cuide do que não depende de nós. Pedimos a Deus, para que nossas decisões, sejam iluminadas, e os problemas encontrem, uma solução justa, e que favoreça, todos os envolvidos. Você nos ajuda muito, se inscrevendo no canal, e enviando esta oração para outras pessoas, agradecemos muito a sua cooperação. Grupo querido, humildemente rogamos ao Senhor, para que todas as causas urgentes, sejam resolvidas e solucionadas. Que possamos ter toda a paciência, e resiliência necessárias, para aguentarmos as situações adversas que surgirem, e que aquilo que não dependa de nós, seja solucionado o mais rápido possível, até que a resolução ocorra. Precisamos ter paciência, e calma. A paciência é extremamente importante, quando se trata de resolver problemas. Muitas vezes, nos deparamos com desafios e obstáculos, que exigem tempo e esforço para serem superados. A prece e a impaciência, podem nos fazer tomar decisões imprudentes, e soluções incompletas. Ao pedir por nossas causas urgentes, vamos também pedir por paciência, e sabedoria. Para que a gente possa, fazer a nossa parte com calma, e inteligência. O Senhor está do nosso lado, sempre querendo nos ajudar, por isso acalme seu coração, e mente. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao anjo da guarda. Guarda, santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, Possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila, Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, Eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre, por vós amado. Oração da noite de quinta-feira. Senhor Deus de bondade, Nesta noite quinta-feira, Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, Pelo alimento à minha mesa, Pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do teu Espírito Santo, Que ela nos ilumine a noite com paz, harmonia e descanso reparador. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da tua sabedoria, Ainda hoje e que permaneça no dia que amanhã se iniciará. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da tua verdade e do teu amor, Para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, Na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem, no seio dos mares. Ainda que as águas, tumultuem e espumejem. E na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor. Que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos rezar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou. Quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste. Dás e darás. Amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Assim seja. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.